Crianças órfãs e vulneráveis, sobretudo as infetadas pelo vírus do HIV-Sida, nos distritos de Sussundenga, Machase, Baro e Macossa, vão beneficiar de apoio com destaque para o melhoramento dos serviços de saúde, desenvolvimento da primeira infância, educação e proteção legal. O apoio está enquadrado num projeto que prevê abranger cerca de 300 mil crianças em todo o país. Para tal, serão capacitados perto de 3.800 ativistas. Legenda Adriana Zanotto